O técnico Nico Larcamão tem o Cruzeiro pronto para este compromisso de logo mais às 4h30 no Mineirão contra o Tombense. Desfalques importantes, Marlon na lateral esquerda e os zagueiros Eivaldo vão cumprir suspensão. Serão substituídos por Vidialba e na zaga entrando, voltando ao time, o Neres reaparecendo como titular na equipe do Cruzeiro. Lembrando que a equipe Celeste avança até mesmo com outro empate, já que no jogo de ida lá em Patinga, a partida ficou no 0x0, o Cruzeiro fez a melhor campanha no primeiro turno, na primeira fase do campeonato. Então, um outro empate hoje dará ao Cruzeiro o direito, a chance de voltar a disputar uma decisão do campeonato estadual. Claro, o foco, o objetivo é vencer o Tombense para chegar ainda mais com moral para decidir o título do campeonato mineiro. Aí contra o Atlético América, o Cruzeiro conhecerá, se avançar, o seu adversário amanhã lá no Independência.